E o Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mano, tá rolando um bug muito sinistro no PBE com a Samira. A Samira foi desabilitada, inclusive. A gente não sabe quando que a Samira vai estar voltando, mas, né, pode ser que ela já esteja disponível quando você estiver vendo esse vídeo, ou pode ser que ela esteja disponível somente amanhã, quem sabe, né? Bom, se eu gostei é muito importante, então já deixa aí no começo do vídeo, e não esquece de se inscrever pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E se liga só, meus amigos, a Samira foi lançada no PBE ontem, eu fiz alguns vídeos mostrando ela pra vocês, ela é uma personagem incrível, ela vai ser uma atiradora muito legal, eu tô realmente ansioso pra poder jogar com ela no servidor normal, e eu sei que muitas pessoas também estão, e estão tristes, né, que a Riot colocou ela no PBE e não lançou direto nessa atualização 10.18. Mas acontece, né, que geralmente os novos personagens vêm com algumas interações ou alguns bugs bizarros, que é justamente o que aconteceu com a Samira. Cada ataque básico da Samira, geralmente ataque básico crítico, mas, bom, não precisa ser um crítico especificamente, pode ser qualquer um, estava crachando o jogo de todo mundo. Então, basicamente, você tá lá jogando de Samira, você dá um tiro e você é cancelado, praticamente. Você sai do jogo e ficava fechando e fechando e fechando. Então, muitas pessoas tiveram experiências negativas no PBE em relação a isso, muitas pessoas foram chorar sobre isso lá no Reddit, inclusive, mas é aquilo, né? A gente tá no PBE pra testar, então é normal que tenha esses bugs. Inclusive, ontem eu tava testando o TFT no PBE, inclusive eu acabei de fazer uma live aqui no laboratório mesmo, deixei ela gravada pra caso vocês queiram ver como foram as minhas partidas, testando as novas peças, comentando sobre elas, e quando eu joguei ontem à noite, tava tudo bugado a tela. Vou botar uma print aqui pra vocês verem como que tava. Tava muito tosqueira, sabe? E isso acontece, né, por causa de... Bom, eu tava jogando em português e não tinha os textos em português ainda pra colocar. E acontece por causa que tá em testes, né? É por causa disso que a gente passa, às vezes, tanto tempo pra receber o personagem, né? O personagem fica duas semanas lá e aí depois ele vai chegar aqui. Então, esse bug da Samira é um bug sinistro. Nunca tinha visto um bug tão sinistro a ponto de você crashar o jogo de todo mundo só por dar um ataque básico, inclusive o seu próximo. Se isso fosse pro League of Legends, imagina a galera no ranqueado, hein? Dando tiro lá com a Samira e crashando tudo, hein? Seria um bagulho muito tenso, muito tenso mesmo. Então, a Riot já disse que tá resolvendo esse problema aí, já tá lá testando as coisas. Disseram pra mim que tá rolando um bug gráfico também no League of Legends, nessa atualização 10.18. Mas eu não vi esse bug e eu não vi ninguém falando sobre, além das pessoas que vieram me mandar mensagem diretamente. Elas não me mandaram o print, então eu realmente não sei o que tá acontecendo. Ainda não joguei, eu vou jogar só mais tarde, né? E, bom, queria deixar essa atualização aí pra vocês verem o que tá acontecendo, né? Bom, é isso aí, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível que é você. Um grande beijo, um grande abraço, vídeo curtinho. Mais tarde eu vou estar lançando um vídeo de história aqui das novas lojas da Sona, comentando elas, né? Visto que é algo que a gente tá aí na expectativa pra ver, né? Bom, muito obrigado por ser... Ah, já falei isso tudo, né? Mas enfim, muito obrigado de qualquer maneira. Beijo, até depois.